Um vídeo falando das eleições da França, dessa vez falando um pouco do campo da esquerda, que é o campo mais fragilizado, uma vez que o Macron é presidente e nunca se identificou como esquerda, acaba sendo jogado aí para a esquerda por conta desse combate aí da extrema-direita, o tal do globalismo, o marxismo cultural, aí joga meio que o Macron vira nesse campo aí. A ex-ministra da Justiça, Christiane Taubirá, ela se lançou no sábado e disse que quer unir a esquerda. A informação aqui é da Deutsche Welle. O problema é que são seis candidaturas, a mais forte delas é o Melanchon. O Melanchon foi candidato em 2017, teve 19,6%, praticamente empatou aí com o Fion e com a Marine Le Pen, mas quem foi para o segundo turno foi a Marine Le Pen, que foi derrotada, a Marine Le Pen é a mais famosa candidata aí da extrema-direita, que foi derrotada pelo Emmanuel Macron. Bom, o cenário hoje, mais uma vez vou repetir, o Macron está garantido aí no segundo turno, ele é o governante, tem 25% dos votos, e aí você tem o adversário dele, ou o adversário deve ser alguém de direita, a Pécresse, a Marine Le Pen e Zemmour, que é um outsider aí, comentarista político de TV. O Melanchon está aí, tem 10%. Falta aqui também falar do François Hollande, né? O Hollande foi presidente no meados, na virada da década anterior, né, por voto de 2010. Ele era um candidato bem posicionado, começou a se articular, mais ou menos parecendo como o Lula, mas teve uma ação aí da polícia no final de dezembro, a candidatura dele foi retirada, né? Ele não é candidato, ele não aparece em pesquisa, seu nome não é citado. Então, o que a gente tem agora, a novidade é a entrada dessa ex-ministra, é uma senhora negra, mas a chance deles estarem aí no segundo turno é bastante reduzida, a tendência é que seja o Macron mesmo com uma candidatura, contra uma candidatura aí de direita ou de extrema-direita. Vamos a ver.